Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo, trago para vocês a análise que preparei para o 379º episódio da série Imanet, que o público aguarda com muita emoção e curiosidade. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de passarmos para o nosso vídeo. Imanet vai à casa do médico Aziz Bey e pergunta se Seer está aqui. Imanet está muito zangado. E quando ele pergunta por que ele trouxe sua esposa para sua casa, Aziz Bey tenta apaziguar Imanet dizendo que o verdadeiro problema deveria ser descobrir porque Seer tentou escapar. Quando Imanet continua com raiva, Aziz Bey afirma que a realidade de Seer e o que se forma em sua mente são diferentes. Ele afirma que se continuar com raiva assim, Seer ficará pior. Enquanto isso, Seer espera ansiosamente. Imanet não quer ouvir mais médicos e imediatamente entra. No entanto, Seer fugiu de casa por causa do cheiro. Imanet imediatamente o segue. Por outro lado, Duygu veio para sua mãe. Embora a senhora Seer peça que ela se perdoe, Duygu afirma que não conseguiu se perdoar. Depois, tia Sultã vem e diz ali para levar Seer a Anin para sua casa, e que ela vai conversar um pouco com Duygu. Seer está muito chateada e não quer que Duygu a deixe. Depois que a senhora Seer sai, ela fala com a tia Duygu Sultã. Ao fugir de casa e vagar pelas ruas, Seer não consegue parar de pensar em coisas que não estão em sua mente. Então ele vem à sua mente para chamar Zoal, isto é, Nasu. No entanto, seu telefone está sem bateria. Enquanto isso, Iman está atrás dele. O doutor Aziz, por outro lado, pensa no que Seer disse. Então a polícia liga para seu amigo Tark e pede que ele colete informações sobre Iman e envie para ele. Iman continua a correr atrás de Seer. Quando Seer para para descansar, Nasli a encontra. Ele cobre a boca para ficar quieto. Iman, por outro lado, não consegue entender o súbito desaparecimento de Seer. No entanto, ele continua a procurar. Yasmin, por outro lado, não podia deixar a vida que levava do lado de fora. O pai pegou o dinheiro da pessoa para quem ligaram e deu a Zab. Então eles têm um amigo chamado Caner, que acaba de ser libertado da prisão. No entanto, enquanto conversa com seus amigos, Yasmin fica confusa. Então o seu irmão mais velho, a quem eles chamam de Ertogrul, vem até eles. Ertogrul diz que apresentará Yasmin a alguém importante. Junto com Seer Nasli, eles chegam à casa de Nasli. A mente de Seer está tão confusa que ela não pode confiar em ninguém além do Nasli. Iman diz a Nadim que perdeu Seer. Mais tarde, ele pede que a única pessoa com quem Seer fale seja com a equipe da clínica e encontre o endereço. A emoção foi profundamente afetada por aqueles que vieram depois. Ele nunca pode esquecer o que Seer fez. Ele diz ao Sultan Anin que não importa o quanto ele quisesse sua mãe, ele não poderia perdoá-la. Por outro lado, Sultan Anin conta um incidente que aconteceu com ela quando ela era criança para acalmar do ego. Nasli continua a confundir Seer. Seer, por outro lado, acha que Nasli está muito bem com a situação causada por não conseguir se lembrar de nada. Nasli, por outro lado, está profundamente feliz com o prazer de enganar Seer. Então ele vai para o quarto e liga para seu amigo Bekir e diz que Seer está em sua casa. No entanto, Nasli tem certeza de quem a mãe a encontrará. É por isso que ele chama Bekir para a vizinhança imediatamente. Ele também diz que Seer continuará a confundi-lo. Quando Nasli sai da sala, ela vê Seer na frente dela. Seer ouve um pouco do que Nasli estava falando. Para Nasli, então você faria qualquer coisa pelo seu amor. Nasli não sabe o que fazer. No entanto, Seer não conseguiu ouvir todos os eventos. É por isso que ele não consegue entender completamente o que Nasli está dizendo. Nasli também conta mentiras para Seer como se ela realmente vivesse. Então ele diz que vai sair de casa e tentar encontrar lugares para ficar. Enquanto o sultan Anin está falando para a paz e guarda o Ingu, Ali também está tentando confortar Seram. Então a senhora Seer diz que se sente melhor e pede a Ali que a deixe em paz. Nasli vai ao parque para conhecer Bekir. Enquanto está sentado na margem e pensando em Yaman, de repente ele se lembra que deixou a foto com Yaman no quarto de casa. Ele volta para casa imediatamente sem esperar por Bekir. Enquanto isso, Seer está prestes a ir ao quarto do Nasli jogá-la fora. Quando ele entra no quarto, ele pega o cobertor da cama. Quando ele está prestes a se virar e ver a foto, ele ouve a voz de Yaman do lado de fora. Naquela época, Yaman viu Nasli e começou a prossegui-lo. Quando ela ouve os sons do amanhecer, ela imediatamente quer sair de casa e fugir. No entanto, quando ele sai, fica muito assustado ao ver Yaman na frente dele. Yaman fica muito preocupado quando diz a Yaman para não fazer nada com ele. Embora ela diga que não fará nada, Seer desmaia de medo. Enquanto isso, a senhora Seer saiu de casa muito arrependida pelo que fez. Quando Ali e Duygu percebem essa situação, eles imediatamente saem para procurar. Ertogrul levou Yasemin ao cemitério. Eles chegaram ao túmulo de alguém morto por Duygu no cemitério. Duygu atirou e matou o irmão de Ertogrul na época. Ertogrul afeta Yasemin explorando sentimentos por Yasemin. Ertogrul diz a Yasemin que sua família real não é Duygu, mas sua família real. Yaman trouxe Seer de volta para a mansão. Ele avisou a todos sobre Seer. Quando Seer volta a Seer, ela fica com medo novamente quando vê Yaman na frente dela. Ele imediatamente começa a escapar para dentro da mansão. Então ele entra no escritório de Yaman e tranca a porta. Yaman, por outro lado, não quer ir atrás de Seer quando pensa no que o médico disse. Ela calmamente pergunta a Seer porque ela fugiu dele. No entanto, a mente de Seer está muito embaçada e ela diz que não quer ver Yaman novamente. Amigos, chegamos ao final desta sessão. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Secorrida. Tchau. Tchau.